Música do meu amigo Piguá, compositor do Risca Faca com Pepe Moreno Pepe Moreno, o cantor do Risca Faca Meu amigo Zezinho do Forró, sempre bem acompanhado Zezinho do Forró Tá legal, caba lá Você já me deu motivos para ir embora Diz pra ir saindo que eu tô dando fora Que não me suporta, não quer mais me ver Talvez o nosso romance não faça sentido Eu fico pensando no tempo perdido Tem ainda muito pra você saber Tá legal, que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Tá legal, tá legal, tá legal Obrigado pelo presente, Piguá É o cara mais alto do cabelo grande que tá aí na festa Você já me deu motivos para ir embora Diz pra ir saindo que eu tô dando fora Que não me suporta, não quer mais me ver Talvez o nosso romance não faça sentido Eu fico pensando no tempo perdido Tem ainda muito pra você saber Tá legal, que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Feito mil loucuras, cometido pecado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Que eu sou ainda um doido muito apaixonado Foram tantas coisas, o que eu não posso é te perder Foram tantas coisas, o que eu sou ainda um doido muito apaixonado